médico, médico, força e com talento Sou ofegante, você percebendo Pode matrata, sua puta safada Quero jata What? Aqui no Médico, força e com talento Sou ofegante, você percebendo Pode matrata, sua puta safada Quero jata, tá dilete na cara Mas como a Inla lua, agora Quero você socando um ex-chota Bota que bota, bota que bota Quando eu usar, você goza Bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota Que vai rebola, que senta Firme que senta Que vai confusão, só que você... Ah, visualiza, vai Aí, Máximo, tá a cara do sucesso Pra agarrar, de lá que só botar Nessa cara de safra Que tá querendo varitar a pena Ah, rebola pra mim, não viaja